Um espaço para valorizar a arte e o artesanato tipicamente mineiro. Uma volta ao passado que mexe com as lembranças das pessoas. Veja a seguir. A ideia surgiu de quando eu estava fazendo um curso de pós-graduação em arte-terapia. E nesse módulo foi trabalhada a questão dos ancestrais. E foi um módulo que mexeu muito comigo. Que foi um resgate de toda a minha infância, de todas as minhas raízes. Da questão da fazenda, do rústico, da coisa da casa sem forro. Então isso foi uma coisa que me fez pensar o quanto hoje em dia a gente vive e não pensa em nossas raízes. Então assim, a partir disso eu comecei a pesquisar. Eu fiz uma pesquisa, viajei para vários lugares de Minas. Fui para um lugar onde era perto da fazenda que era do meu avô, em Cachoeira Dourada. Então assim, eu fiz toda essa volta ao passado mesmo. Tem coisas aqui na loja que são bem mineiras. Que é a questão assim, do tiar, do fuchico, das coisas de crochê, das toalhas com chitão, da rede com chitão. Então assim, isso é uma coisa que me lembrou muito a questão da minha infância, né? Então eu vivi a infância em Minas. Então esse resgate que eu vejo aqui são coisas que eu já vivi. Da xicrinha de esmalte, sabe? Do bule de esmalte, da moringa, do filtro de barro. Tudo, tudo. Acho lindo tudo. E às vezes eu encanto com as coisas. Máquina, ferro, essas coisas antigas, né? Que tinha na casa dos meus avós. Mesmo na fazenda da minha mãe. Porque eu vim da fazenda com nove anos. Mas minha mãe foi criada na fazenda. Toda a vida eu estudei no colégio aqui das irmãs. E tinha como matéria trabalhos manuais. E a gente aprendia diversas coisas. Pontos diferentes. Tinha obrigação, você comprava toalha arriscada. Você tinha obrigação de bordar duas toalhas por ano. E era nota, valia nota pra passar de ano. Então tinha que bordar, né? Não era a mamãe bordar, não. Era a gente mesmo que tinha que bordar. E eu sempre gostei. É uma coisa que eu trabalho de manuais toda a vida e eu gostei. E eu vejo que hoje em dia está se perdendo. E eu não quero que isso se perca. Então, assim, o espaço ele é aberto para os artesãos. Por quê? Porque eu conheço várias pessoas que trabalham com isso. E que sentem falta de um espaço pra estar colocando os seus trabalhos, né? Então eu pensei sobre isso. O que mais me marcou foi uma senhora que chegou aqui, ela devia ter uns 75 anos, e entrou na loja. E eu tinha uma cantoneira com o filtro. Tinha no filtro, tinha um forro que era da minha avó. O forro da cantoneira também era da minha avó, com as xicrinhas de esmalte. E quando ela entrou, ela começou a chorar. Aí eu fiquei assim, preocupada, né? Eu falei, o que foi que você está chorando? Ela falou assim, não, não preocupa, eu estou chorando de felicidade. Menina, você fez uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Você me fez voltar lá na minha infância. E aquilo pra mim foi uma coisa assim, maravilhosa.